Fala aí meus amigos, beleza? Fazendo uma baguncinha aqui em casa aqui, mostrar um pouquinho pra vocês Alguns dos meus cuidados, acho que mensal, faço isso uma vez por mês E agora eu dei uma relaxada, já faz uns 3, 4 meses que eu não faço Tá aí a joia, hein? Fazer... de vez em quando eu pego e faço um polimento nos faróis aqui, nada muito... Profissional, tá? Mais um cuidado em casa mesmo, tá vendo que eles estão meio amarelados aí, não sei se dá pra ver Começa a ficar ofuscado, certo? Meio ofuscado aí, ó Começa a dar essa crosta no farol, né? Então, aqui, uso uma massinha aí, tá? Nada de coisa cara ou milagrosa Apenas um cuidadinho Vou mostrar pra vocês aqui, ó Uma bagunça aí Eu não... Eu não tô usando lixa, tá? Ultimamente Tô fazendo só com a massa mesmo Passo a massa com pano, uma flanela, né? Um pano mesmo de microfibra E daí depois eu passo essa cera aqui Muito boa Fica aí a dica Carnaúba É uma cera boa pra caramba, cheirosa Eu passo ela na lataria do carro Deixa secar aí, depois venho tirando e dando lustre com outro pano Muito boa Deixa o carro brilhando Depois eu vou lavar o carro Outra hora eu faço um vídeo só inserando o carro Vou mostrar pra vocês o resultado de um dos faróis, tá? Esse aqui é do farol do lado direito Olha aí como que fica legal Tá vendo aí? Olha lá Fica bem chique Faróis tem alguns trincadinhos Mas não me incomoda muito não, tá? Olha lá Cachorro Mostrar a diferença do outro Ó Tá bem mais amarelado aí, né? Já faz um tempinho Uns três meses Um pouco mais talvez Que eu não faço E aí Daqui a pouco Começa a lavar a criança Tá aí o bichão aí Logo logo fazer aquele volante Lá me incomoda um pouco Mandar costurar em couro Vai ficar chique Esse é o Sonic Sonic Sedan LT 1.6 Câmbio automático Seis velocidades Carro bom, completo Esse é o modelo LT Tá um pouco sujo Pois vamos dar um talento nele Um modelo bonito Bem cuidado esse Lataria Alinhadinho Nunca levou porrada forte Esse é o carro Beleza, gente? Fica essa dica aí pra vocês Fica essa dica aí Fica essa dica aí